Pensa exato! E aí, galera! Beleza? Professor Thomas aqui. E aí, galera! Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, continuando as nossas aulas sobre geometria. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os polígonos, porque são vários polígonos e a gente pode dar nomes a cada um deles. Então, hoje nós vamos responder a segunda pergunta. Quais são os nomes dos polígonos? Então, vamos lá! Vamos resolver essa pergunta aqui agora. Olha, não é errado chamar o triângulo de polígono de três lados. Do mesmo modo que não é incorreto chamar o quadrado e o retângulo de polígono de quatro lados. Ficando essa observação, a gente já pode começar a trabalhar um pouquinho mais. Por quê? No entanto, há nomes específicos para diversos polígonos. Tais nomes são com base na sua quantidade de lados. Ou seja, quanto mais lados, mais nomes diferentes que a gente vai visualizar. Então, vamos construir aqui uma tabela com os dones dos principais polígonos. Vamos lá! Olha, polígono de três lados, a gente pode chamar de triângulo. Ou trilátero, porque ele tem três lados. O de quatro lados, quadrilátero. O de cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono ou hexágono. Depende muito da região do Brasil que você está assistindo essa videoaula. Sete lados, epitágono. Oito lados, octógono. É o nosso polígono de oito lados. Nove lados, eneágono. Dez lados, decágono. Onze lados, andecágono. Olha aí! É o decágono com o an na frente de onze. Doze lados. É o decágono com do-de na frente. Aí fica do-de-cágono. Treze lados. É o decágono com tri de três na frente. Então, fica tri-de-cágono. Quatorze lados. Decágono com tetra. Tetra-de-cágono. Já está entendendo mais ou menos? Sempre vem o prefixo decágono. O prefixo, no caso agora de quinze, é penta-de-cágono. Penta-de-cágono é o polígono de quinze lados. Dezesseis lados. Hexa ou esa, depende muito. De seis e decágono. De dez. Seis, dez, dezesseis. É o nosso polígono de dezesseis lados. Hexa-de-cágono. Dezessete. É pita-de-cágono. Dezoito. O-quito-de-cágono. Dezenove. E-ne-a-de-cágono. E no vinte muda. No vinte vem pra icoságono. Vim o trinta. No caso é o tria-contágono. Quarenta. Te-tra-contágono. Cinquenta. Penta-contágono. Olha, o prefixo muda e fica contágono pra dar o agrupamento de dez. Então cinquenta, penta-contágono. Sessenta. E-xa-contágono. 70, heptacontágono 80, octacontágono 90, eneacontágono E por fim, 100 é o nosso hectagono O nosso hectagono É o nosso polígono de 100 lados Muito interessante, né? Tabelinha feita, essa tabelinha bonitinha que você está vendo aí É a tabelinha com o nome dos nossos principais polígonos É muito interessante você memorizar alguns nomes desses polígonos Porque eles caem muito, 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 muito Se você for fazer alguma prova Então é bom que você tenha isso em mente, tá certo? Existem muitos outros polígonos No entanto, para termos didáticos Basta o entendimento desses apresentados na tabela Incrível, né? Então, vamos exercitar? Responde aí nos comentários Qual o nome do polígono que está presente Nos favos de mel das abelhas Aqui é essa aula Qualquer dúvida, pergunte Eu estou aqui para ajudá-lo Pense exato e até mais Tchau!